Porque eu não quero uma vida só, só quero dar burá Eu quero é que você pegue no Kamehameha Então vai, levante a mão, vai, esqueça a Madibu Porque a onda é, é, é Que eu vou botar no seu Goku, Goku, Goku Porque eu sou super Saiyajin, Jin, Jin Pegue no Kamehameha, ha, ha, ha Que eu vou botar na Dinkidama, vai Vai concentrando, vai, vai, vai concentrando, vai Vai concentrando, o quê? O quê? O quê? Meter meu pículo em você, vai Meter meu pículo em você, meter meu pículo em você E o Jé é aqui, e aí eu vou botar no Curiri Vou botar no Curiri, eu vou botar no Curiri Vou botar no Curiri, eu vou botar no Curiri Vou botar no Curiri, eu vou botar no... É, mano, tô cansado, não aguento mais dançar não Tô gordo E aí, moçada Tá começando mais um vídeo novo no canal E antes de começar o vídeo, eu queria mandar um abraço pra galerona Que tá acompanhando o canal Que tá acompanhando meus vídeos Primeiro abraço é pro Adelândio Vidal Que tá lá em Fortaleza, que ele é o dono do insano do beat Ele é o dono do insano do beat park Segundo abraço eu queria mandar pro meu amigo Júnior Viana e pra sua namorada Luanda Mello, que tá acompanhando agora Que vai dar o gostei E vai compartilhar no face e essas coisas todas E lembrar também pro Eliade Silva E pra galera Papa Légua e Grau de Égua de Forquilha Que tá acompanhando esses vídeos todos Então moçada, o vídeo de hoje Eu queria falar pra vocês sobre esse app Esse aplicativo aí que tá com a moda toda É o Snapchat Snapchat Tem Snapchat ou é isso? Não, você vê o que é E tu, né? Tem Snap? Tem, mas eu esqueci agora Mas vai tá aí no vídeo aí Vai aparecer aí, vai aparecer aí que o editor vai colocar Tá bom Então moçada, eu tava de boa no meu Facebook Vendo os feed de notícia Baixando o meu celular Que eu agora só olho o Facebook pelo celular E eu vendo Aí eu me deparei com o vídeo Do uma nordestina que mora em Mossoró Chamada Letícia Dantas É a Letícia Dantas Ela utiliza o Snapchat pra mim Ela é a rainha do Snap E eu vi o vídeo dela Num restaurante de rico Mas ela não tava com dinheiro Eu achei muito engraçado Gente, nós estamos aqui morrendo de fome Aí a gente deu uma sugestão A uma menina doida do meio da rua E ela mandou a gente ir pra um restaurante Aí eu acho que a menina Pensou que a gente tem a cara de rica E mandou a gente ir pra um restaurante Gente, eu tô aqui morrendo de vergonha Ai, meu Jesus Vou mostrar o cardápio pra vocês Não vai chorar? Pera aí Gente, eu não vou... Olha só Olha os preços das coisas Menina Isso aqui é uma sopa 80 reais a sopa Gente, a gente não tem como ficar Que a gente precisa ir embora Mas o garçom tá direto olhando pra gente A gente tá com vergonha de ir embora Como é que a gente vai embora? Vamos, vamos embora Quem não tá olhando pra gente não Vai! Corre, homem Pelo amor de Deus A sopa é 80 reais Foi a primeira vez que eu me deparei com o Snap Com esse aplicativo Achei muito engraçado os vídeos Aí... Minha primeira vez com o Snap foi essa Perdi a virgindade com a Letícia Dantas Do Snapchat Pra quem não conhece a Letícia O Face dela vai tá aqui O Snap também O Snapchat dela também vai tá aqui de baixo Aí eu aprofundei o aplicativo Snapchat Eu conheci e baixei pro meu celular Negócio que eu não sei mexer no Snapchat Eu tô aprendendo Quando eu tô aprendendo eu tô mexendo em tudo agora Pra vocês verem eu tenho até aqui no meu celular Quem me acompanha Meu Snap vai tá aqui embaixo Quem quiser me acompanhar E eu tô mexendo em tudo Eu tô postando tudo Porque eu acho muito maneiro Eu acho muito viciante Eu tenho a comparação do Snapchat Com que seja o traficante que vem de crack Que ele oferece a droga pela primeira vez Pra pessoa se acostumar Pra depois ir comprar mais É igual o Snapchat E aí 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 Para quem não sabe o que é o Snapchat, o Snap ele é igual o Instagram, mas só que na vida real. Ao invés do mundo de fantasia do Instagram, o Snapchat você acompanha a vida dos outros em tempo real, olha só. Que legal. E eu estou usando o Snapchat agora e eu percebi umas corras chatas, que é em foto. Se você for postar foto, gente, não deixe 10 segundos a foto, porque ninguém vê uma foto 10 segundos. E também não deixe 2 segundos, porque não dá para a gente ver nada. Então fica a dica aí, né gente? Porque a dica, se quiser confiar em mim, gente, eu converso com os objetos. Então minha dica aí não vai valer muita coisa, né? Você também que acompanha o Snap, vê aqueles vídeos de 10 segundos, 10 segundos, 40 segundos e acha tudo bonitinho, gente. No Snap até que é, mas se você ver na rua uma pessoa gravando o Snap, você vai chamar aquela pessoa de doida. Porque a cena fica me arrumando assim. E aí moçada, eu tô gravando agora um Snapchat aqui pra vocês que me acompanham. Solta a legenda aqui. Um Snapchat agora que vocês me acompanham. Eu tô aprendendo a mexer agora no Snapchat, então tenha paciência. Tá alta a legenda, pode chutar. Então tenha paciência comigo, que agora eu tô com aprendendo a mexer no Snapchat. Tô aprendendo, é muito bom esse negócio. No caralho. Tô aprendendo muito como mexer no Snapchat. É um negócio muito viciante. É muito gostoso. E eu tô aqui agora filmando pra vocês, porque tá muito bom. Que vai sair suando aí do lado aí do nariz. Do lado, do lado, é. É, é contra a regra do Faustão. Se você é do outro lado aí, que tá assistindo esse vídeo, tem Snap, deixa aqui nos comentários que eu vou seguir tudinho. Eu quero ter muita gente no meu Snap, pra quando eu postar, vocês verem a putaria pra ver como é. Então deixa logo o seu Snap aí embaixo. Deixa aí que eu vou seguir todo mundo. E o meu, do Nenho, da Letícia, vai tá aqui também embaixo. O meu Facebook, se vocês quiserem me seguir. E se inscreva no canal, e se você gostou desse vídeo, dá o like, dá o likezinho aí em rochedo, aqui embaixo, desse lado. E se inscreva no canal, pra quando sair, você não perder nenhum vídeo. E assista meu último vídeo, que tá muito bacana, que eu vou deixar aqui, desse lado, aqui, em Itaú Chaves. Vou deixar aqui, pra você clicar e assistir o vídeo. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, e tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.